Hoje Que Você Voltou Quem Nunca Me Quis Já Tenho Ao Meu Lado Alguém Que Me Ama E Me Faz Feliz Diz Um Ditado Que Errar É Humano Bem Sei Mas O Seu Erro Foi Grande E Eu Chorei Não Devo Aceitar Quem Nunca Me Quis Já Tenho Ao Meu Lado Alguém Que Me Ama E Me Faz Feliz Quando Você Foi Embora Eu Tanto E Glorei Pedi Pra Você Não Me Deixar Sem Você Eu Fiquei Não Devo Aceitar Quem Nunca Me Quis Já Tenho Ao Meu Lado Alguém Que Me Ama E Me Faz Feliz Não Devo Aceitar Quem Nunca Me Quis Já Tenho Ao Meu Lado Alguém Que Me Ama E Me Faz Feliz Já Tenho Ao Meu Lado Alguém Que Me Ama E Me Faz Feliz E Me Faz Feliz A CIDADE NO BRASIL